E aí pessoal, beleza? Continuando aqui com o joguinho do Gans, simbora! Opa! Sai fora! Quais são as tarefas? Entrar no público, quebrar o alvo, pegar o barco no quedo, fazer o idoso cair setado. Tchau! 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 O que é isso? Beleza, conseguiria entrar no Pupi Arrumaram a mesa, faca, garfo, prato, pimenta e vela Tem que colocar as coisas aqui dentro Aqui eu não consigo sair Aqui também não Muito pesado Opa? Fazer o idoso cair sentado Deve ser isso aqui, tem que puxar a cadeira dele Opa! 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 Sai fora! Ah, tá ali o garfo Achei o garfo Ah não, pera aí, aqui é de baixo Opa! Tem que tentar achar Pega ali Ah caramba! Sai! Opa! 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 Tudo bem! Desculpa! Eu quero esquecer Opa! Amém. Amém. Tá. Consegui entrar de novo. O velho não pode me ver que senão eu bato pra fora. Obrigado. 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 Ai, que brin. Que bosta. Roubaram uma jarra e roubaram no canal. No canal. Roubaram uma jarra. Fiz cagada. Fiz de fórum. Pelo menos que casas. Fiz de fórum. Fiz de fórum. Vamos lá. 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 Vou entrar de novo. Olha aquele cara chato de novo. De novo. Amém. Papai! Papai olha! Deixa ali, não é para tirar dali Deixa lá, não é teu não Papai olha, é que não dá? Estou muito vendo a participação A gente se achou O que mesmo me escreveu Ela é uma animada Ela é uma animada Ela éτηada Descabeza Ela é uma animada Ela é uma animada GARPO PRATA, PIMENTA, VELHA E FACA Onde é que está essa pimenta? Quebrar o alvo? Só se assustar o velho na hora que ele for acertar ali Ah ele se assusta Quebrar o alvo? Quebrar o alvo? Quebrar o alvo? Aplole Quinta Ah, vai de novo cara, vai jogar o dardo, cadê o dardo? Ah, vai de novo cara, vai jogar o dardo, cadê o dardo, cadê o dardo? Ai, caraca... Ah, vai de novo cara, vai jogar o dardo? Ah, vai de novo cara, vai jogar o dardo, cadê o dardo? Tá aqui a vela... Tá aqui a vela... Tá aqui a vela... Tá aqui a vela... Tá aqui... Tá aqui a vela... Tá aqui a vela... Tá aqui... Tá aqui a vela... 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 Falta pimenta e faca... O que é isso? Sim, consegui Onde que eu vou achar pimenta? 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 Tchau, tchau. 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 Droga, achei muito perto. Tchau. 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 Ah, ele é... ele é fissurado na... na maçã... Maçã não, tomate... Não! Putz... Burro... Nossa, agora sim! Ai, filho da mãe! Achei que ele tava ali... Achei que ele tava ali... Consegui! Que legal! Achei que ele tava ali... 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 Roubaram o belo sino dourado em miniatura Onde está esse sino? Dali Dextruir Dextruir Eita! E levá-lo de volta para casa. Eita! 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 Não! Filha da mãe me pegou! 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 Filha da mãe Filha da mãe me pegou! Filha da mãe é caliente! Olha que tal que se ensina? Filha da mãe! Amém. 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 Filho da mãe está trancado. Ele leva ela de volta para casa. Putz, trancado. Estrancado todas as minhas saídas. Acai que se envolve ela! Toda a sua mãe! Acai que se envolveu! O velho! Acai que se envolveu a árbitro. Devemos! Acai que vem a árbitro! Ela ajeitou aqui! Embarra! Não! Filha da Mãe! Mas eu vou derrubar isso daqui! Tanto de sacanagem! Não! 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 Droga! Como é que eu vou sair daqui? Puts grila! E agora, meu irmão? O cara consertou a cerca! Ferro! Ficou! 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 Opa! O que eu estou fazendo da minha filha? Sai! Sai! Não! Não! Filha da mãe, faltava pouco Ai caraca, pouca coisa faltava ali Sai! Não dá para pegar esse sino meu! Não! Ai caraca, fui pelo lado errado Sai! Agora é meu Ai caraca, não dá para pegar esse sino Sai! 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 Sai Sai! 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 Aqui é a minha casa? Ah não Tem que passar aqui por baixo Eita, chegou ao fim E é isso ai pessoal, o final Final de mais um game Bem legalzinho esse jogo E aí 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 E aí